Fala galera, Moisés Gama, canal Alcorismo Fácil. O que está rolando é o seguinte... É um teste real de mídias biológicas para a gente determinar de uma vez por todas quais são as melhores mídias que temos no mercado hoje em dia, certo? Então já tem algumas horas de gravação a respeito do assunto, que foram divididos em alguns vídeos um pouco mais curtos para não ficar uma coisa tão grande, tão maçante e tão demorada assim. No vídeo que se segue eu vou estar falando um pouco a respeito dessa relação entre quilos e litros de determinadas mídias quanto elas pesam, qual é o volume que elas ocupam e enfim, para tirar de uma vez por todas algumas das dúvidas que nós temos aí. Se você não assistiu os primeiros vídeos da série, na descrição desse vídeo aqui tem o link com os outros vídeos clica ali, assista os outros vídeos para você não ficar tão perdido assim no assunto e acompanhe mais esse vídeo aí e se prepare que tem muito mais vídeo pela frente, certo? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber novas notificações e não deixa de deixar seu like no vídeo. Comentários são sempre bem-vindos, desde que sejam feitos de... sem palavras de baixo calão, enfim... Pode postar seus comentários e fique à vontade para comentar, para debater, enfim... para enriquecer quem sabe um pouco mais o nosso conhecimento aquarístico, certo? Vou ficando por aqui e curta um vídeo aí. Bom, uma dúvida que também existe a respeito de mídias biológicas Qual é a unidade de medida para essas mídias? É litro ou é quilo? A grande maioria, até dos fabricantes, utiliza, sim, a unidade de medida por litro mas ainda tem muita gente que confunde e acaba confundindo com quilo Tanto que, no vídeo anterior desse teste de mídias, uma pessoa andou postando uma coisa lá e eu vou até ler aqui para vocês Esse comentário está postado nos vídeos, vocês podem até, inclusive, acompanhar lá para vocês, tá? Bom, já que a pessoa postou, está lá publicamente para a internet, qualquer um pode ver, né? Júnior K postou assim, ó Ache que deveria ser por peso da mídia, pois um litro de ciporax pode ser mais leve que um litro de matrix Certo? Olha, no simples fato de ele ter falado esse tipo de coisa, eu acho que ele já se auto-respondeu Se um litro de ciporax é mais leve que um litro de matrix Então, para a gente igualar e ter a mesma quantidade, esquece o peso E considera-se o quê? O volume, não é mesmo? Mas ele ainda complementa Por exemplo, é a mesma ideia do espaço de um quilo de chumbo e um quilo de algodão Lembrando que as mídias não são feitas de água para se equiparar um litro e um quilo, ok? E como eu sempre digo, eu posso não ter os escritos mais numerosos, mas eu tenho os melhores Zé Inácio Ribeiro postou assim, ó É pelo volume, pois o espaço que ocupa no filtro será igual para todas E pronto, tá aí, matou a charada E é por isso que a gente considera sempre a quantidade de mídia em litros e não em quilos Mas, existem ainda fabricantes como a Boyu, que utilizam a medida de... A medida de... como forma de medida o peso Eles ainda utilizam gramas E a própria... a própria Ista e também a própria Oceantec O segredinho que eu vou contar para vocês Existem uma embalagem maior do que a de 6 litros, tanto da Ista quanto da Oceantec E essa embalagem é de 20 quilos É um saco bem grande, que tem 20 quilos de mídia E nesse saco, a gente acaba pagando proporcionalmente um valor muito mais baixo, né? Pelo litro do que numa embalagem de 6 litros, como a gente está acostumado a ver por aí Se na loja da Oceantec não tem, encomende porque, com toda certeza, o seu logista vai conseguir Se ele vende cerâmica Ista, ele também consegue uma embalagem grande de 20 quilos Da Oceantec, ele também vai conseguir Se você vai fazer um aquário grande, vale muito mais a pena você comprar a embalagem de 20 quilos Que vale muito, sai muito mais barato, proporcionalmente no valor do litro para você Bom, tendo em vista que a unidade de medida das mídias é litro e não quilo Nós vamos equiparar todas essas mídias Eu acabei de fazer um esqueminha aqui e eu já vou mostrar para vocês Como é que eu vou colocar exatamente a mesma quantidade de mídia em todos os filtros Que eu já mostrei no vídeo anterior, certo? Bom, gente, então, como é que eu vou fazer para ter exatamente a mesma quantidade de mídias Para fazer o teste, tendo em vista que vamos usar a unidade de medida de litros e de não quilo Então eu estou com uma balança aqui, simplesmente para a gente tirar essa dúvida também De por que uma mídia é mais pesada do que a outra, quanto tal mídia pesa, quanto que a outra mídia não pesa Se a gente usar, partir por um princípio lógico, quanto mais leve for a mídia, mais porosa essa mídia é Quanto mais porosa essa mídia é, melhor é a sua qualidade Então o peso, podemos dizer que o peso está quase que diretamente ligado à qualidade da mídia Devido a ser mais porosa, devido a ser mais porosa, ela tem mais efetividade, certo? Então eu estou com uma balança aqui, simplesmente para a gente dividir em quantidades iguais todas as mídias E também tirar o tema de quanto cada mídia pesa em volume de litro Mas como é que eu vou utilizar exatamente um litro de mídia? Eu acabei fazendo esse super, hiper, mega aquário de Jumus aqui Esse aquário tem exatamente um litro, por que? Ele tem a área externa aqui de 10 por 10 por 10 de altura também Ou seja, temos um aquário de um litro Para quem teve a curiosidade de saber como é um aquário de um litro Isso aqui é um aquário de um litro E eu vou colocar esse aquário aqui Vemos que esse aquário aqui vazio pesa 805 gramas Mas eu posso vir aqui e... Será que eu consigo zerar aqui? Ok, zerado Se eu tiro aqui, mas eu quiser, vai dar uma olhada sozinha Mas eu acredito que vocês estejam vendo aqui também, né? E a ideia é o quê? A gente pegar as mídias E colocar elas dentro deste aquário Até encher esse aquário Certo? E assim teremos o quê? Um litro de cada mídia Será que aqui dentro o fabricante coloca exatamente um litro? Então a gente vai ver isso de verdade Aqui eu estou colocando primeiro a Boyu Uma caixa de 500 gramas Bom As 500 gramas da Boyu pesam 495 Tudo bem, pode ser um erro da minha balança aqui Pode ser uma variação Pode ser alguma coisa da minha balança também Certo? Mas então vamos colocar mais uma aqui Bom, portanto Um litro de cerâmica Que essa a gente pode tomar aquecer aqui mesmo Da Boyu Pesa 810 gramas Aí me surge uma outra dúvida aqui também Que essa eu não sei responder para vocês Se algum fabricante de mídia Chegar a assistir esse vídeo Por favor Esclareça isso para nós Pois bem, aqui nós temos um litro de mídia Boyu Certo? Certo? Certo Você pode ver que eu simplesmente peguei essas mídias Mas ainda vou fazer aqui para vocês Mas ainda vou fazer esse teste Pesa 810 gramas E para estar colocando essas mídias Posteriormente nos filtros Eu vou estar utilizando esse saco de mídias universal Que é o mais barato que temos Para a utilização dos nossos aquários Acredita ou não Isso é barato E funciona e nos atende muito bem Certo? Pois bem E será assim que a mídia irá para dentro dos filtros Pois bem Vamos lá agora Mídia da ista Quanto será que ela vai pesar? Da ista para Boyu A gente vê que o tamanho dos anéis é diferente E que até o material por si Já dá para ver que ele é bem diferente Afinal a ista já usa o vidro sintetizado O quartzo lit Quartzo lit Quartzo lit Quartzo lit E a Boyu ainda usa as mídias de cerâmica Esse saquinho que vem aqui nas mídias Você pode estar utilizando dentro do aquário Você não precisa estar passando para o outro tipo de saco Ok? E vamos colocar aqui Reparem vocês Que ainda caberia um pouco mais de mídia aqui Caberia sim Mais alguns anéis Por assim dizer De mídia aqui dentro Certo? Então é difícil a gente Dizer exatamente Se aqui dentro Dessa caixinha de mídia Vem efetivamente um litro Aqui ainda cabe Acho que 20, 30, 10 cabelinhos aqui Tranquilamente E aqui fica provado para vocês Que um litro de mídia Da Mídia ista Pesa 550 gramas Eu vou voltar ela com o saquinho dela aqui Porque para o próximo teste Vai ficar melhor Certo? Pois bem Vamos agora para a Lava Rock Da Ocean Tech Certo? Essa aqui Bom Como vocês podem Isso aqui na verdade São pedras vulcânicas Tá? Ruídas Essas pedras vulcânicas Elas são bem porosas Na verdade Tá? Só que É uma coisa que eu já 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 pensei aqui um pouquinho Off aqualismo Falou aqualismo A gente não sabe exatamente O que que tem na lava do vulcão Qual é o tipo de De pedra Que foi derretida Se ali vai ter Pedaço de madeira Se vai ter Que tipo de coisa vai ter ali Então Eu acredito que Possa existir certas diferenças Entre um lote E outro Desse produto Pode ser que a gente tenha um produto Muito bom Em um lote E um produto muito ruim No outro lote Tá? Isso que me deixa assim Meio ressagado Quanto eu uso Desse tipo de mídia Aqui Certo? E Aqui vamos ver Pois bem Um litro de lava rock Pesa 680 gramas E aqui dá pra ver Que não ficou bem 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 cheio Eu acredito que ainda Caberia um pouquinho mais Tá? Devido a essa mídia Ser diferente Né? Ela ter pedrinhas menores Eu vou estar utilizando Esse saquinho aqui Tá? Que é um saquinho Próprio pra mídias mesmo Pra estar fazendo O próximo teste Tá? Ponto negativo Nessa mídia que eu acabei De ver aqui Já no próprio pacote Ela vem muito moída E tem bastante poeira Tá? Tem bastante poeira Já nessa mídia É Realmente Tem muita poeira Nessa mídia Olha aqui Não sei se vocês estão vendo Cair ali Tá? Ó Nossa Realmente Caiu muita Poeira aqui Eu vou até fazer A questão De fazer uma coisa Tá? 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 Bom Essa aqui é a quantidade De poeira Que caiu Da mídia Lava Rock Parece que não Mas é bastante Tá? Até por curiosidade Eu vou pesar isso aí Pra ver quanto que deu Quanto que a gente jogou Fora de mídia No simples fato De abrir o pacotinho Pois bem Como vocês estão vendo aí Isso aqui O que a gente perde No simples fato De abrir um pacote De Lava Rock São 50 gramas Que é mais ou menos Uns 7 a 8% Do peso Total De um litro De Lava Rock Certo? Só pra ficar registrado Aí pra vocês Seguem então Vamos testar agora aqui Vamos ver quanto pesa Um litro De mídia Da Ocenté A Bioblast Ring Certo? Bom Aqui a gente pode ver A gente pode ver Que os anéis De mídia Da Ocenté Eles são bem parecidos Com os da lista Tá? É difícil Eu acredito Que se misturar Os dois Eu acredito Que não dá Pra gente Determinar Qual é qual Certo? E aqui Pra vocês Vocês lembram Como a caixinha Da lista Quase não encheu Aqui O nosso compartimento Já a da Ocenté Ela encheu Já Tá? Praticamente já Encheu aqui E ainda sobraram Sobraram 8, 10 Sobraram uns 15 Anéis Mais ou menos Sobraram esses 15 Anéis De mídia Da Ocenté Ok? Então Aparentemente É muito parecida Com a mídia da Ista Tá? Acredito Não irei pra Distinguir uma da outra Mas É A da Ocenté Ainda veio Um pouquinho mais Tanto que Acredite Ainda pesou Até um pouco mais 595 gramas Tá? É um peso bem Similar Tendo em vista Que essa aqui Veio até um pouquinho mais Do que a mídia Da Da Do que Em comparação A Ista Certo? Seguindo então Vamos testar A Miracle Bailey Né? Essa é aquela mídia Que Em relação Com os benefícios Nela Pelo menos Na questão Preço De mercado É muito boa Né? Ela tem esse formato Característico dela Que é Formato hexagonal E vamos testar Essa daqui também Com um pozinho Aqui Vamos tirar Esse pozinho Aqui Pra não ter erro Bom Então tá aí Acredito Daria Eu posso colocar Mais Um anel Aqui Vamos ver Não dá mais Não Então Um litro Um litro De Miracle Bailey Pesa Seiscentas e Sessenta e cinco Gramas Certo? E eu já já vou fazer o teste Pra ver se caberia mais mídia Caso A gente organizasse elas melhor No 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 recipiente Bom No segmento aqui Vamos colocar aqui Então agora A Matrix A Matrix é uma das únicas Que vem nessa embalagem De pote Aqui E o que eu achei estranho É que Não vem nenhum tipo de lacre Aqui Eu acho que Não custaria muita coisa Pra se tem Fazer um lacre Aqui Eu acho que Inspiraria mais credibilidade No produto A Miracle Matrix Ela tem essa particularidade Que elas são pelinhas A Matrix também Até onde se sabe São rochas vulcânicas Como a mídia Quanto menor a mídia Parece que ela se acomoda Melhor no no recipiente Né? Ó Sobrou aqui Um pouquinho Já vou até pesar Pra ver quanto sobrou Mas aqui ó Um litro de Matrix Pesa Setecentos E Sessenta e cinco Gramas Vocês podem reparar Que ela é mais pesada Do que a esta Mais pesada Que a Oceantec Mas até então Até o que se sabe Até hoje Que ela tem um rendimento Muito melhor Do que a esta E a Oceantec Por exemplo Né? Então talvez Esse fato de Peso E qualidade Poder de filtragem Não seja tão Direto Diretamente ligado Assim Mas tendo em vistas Que outras São de vidro sintetizado E essa aqui É um material diferente Né? Então Como ela é Menorzinha Eu vou estar utilizando Bolsinha de filtragem Aqui também Bom Como Esse aqui se torna Um teste Uma medida até um pouco Desnecessária Mas como a gente Precisa saber De quantidade Por litro Eu vou ter que Colocar aqui também O que? A mídia Humidizada Não é? Opa Então a nível De curiosidade Um litro De mídia K1 Pesa 145 gramas Certo? O peso dela Não está ligado A qualidade dela Porque na verdade Ela não é porosa Ela não tem absorção De água Enfim Ela funciona De uma maneira Diferente Né? Mas serve para matar A nossa curiosidade Né? E obviamente Que eu estarei testando Essa mídia Da maneira correta Da maneira que ela Deve ser testada Tá? Não se preocupe Eu vou tomar isso E agora Por último Não menos importante Vamos testar Qual? A Ciborax Né? Ciborax também Quando você pega Um anel De ciborax Você veja Que ele é bem diferente Né? A parede Do anel É mais fina Do que o comum Do que as outras mídias Ele tem sim Uma aparência normal Mais diferente Ele é mais Apesar de ele ser mais fino Ele é mais resistente Tá? Tanto que é muito difícil Vim um anelzinho Quebrado Dentro da embalagem Zinha deles Tá? Então Realmente Custa muito mais caro Mas a qualidade Pelo menos A qualidade aqui Olhando assim É superior Tá? E vamos pesar Nela aqui também Pra ver Bom No que se diz Um litro de Ciborax Pesa 280 gramas Que sobrou aqui Na minha mão Cerca de uns 15 a 26 10 15 anéis De cerâmica De mídia Biológica A gente acostuma A falar cerâmica Mas a gente sabe Que não é cerâmica Na verdade Vamos voltar Aqui pra dentro do saquinho Será que eu coloco Nesse aqui Isso aqui Isso aqui vai dar Isso aqui vai dar Vamos ver Nossa Espera lá Antes disso aqui Voltar pro saquinho Vamos fazer o cílio Bom Eu vou fazer isso E eu vou tirar A prova real Disso pra vocês Certo? Então vamos lá Não vou filmar tudo Porque vai ficar Muito comprido Acho que eu vou demorar Muito tempo Pra empilhar Tudo isso aqui Mas depois eu venho Para postar O resultado Pra vocês Ok? Bom galera Tempinho depois Tá aí As mídias Todas alinhadinhas Bonitinhas E arrumadinhas E como vocês podem ver Organizado assim Cabe mais mídia Aqui Certo? Caberia mais Uma fileira Tendo em vista Que nós temos aqui Seis fileiras Caberia uma sétima Fileira Seria mais ou menos Quinze por cento A mais Dentro desse mesmo Um litro Por assim dizer Ou seja Podemos concluir Que Mídia bagunçada Ocupa muito mais espaço Que mídia Organizada E aí fica a minha pergunta Aos fabricantes De mídia Nós temos Devemos considerar Um litro de mídia Bagunçada Ou um litro De mídia Organizada Ou seja Um litro De mídia Bagunçada É Vale mais Que um litro De mídia Organizada Como que nós temos Que usar essa mídia Nos nossos filtros De uma vez por todas Se algum fabricante Estiver assistindo Por favor Responda essa grande Questão aí Para nós Mídias Vale um litro Organizada Ou desorganizada Bom gente Então está aí Acho que já mostrei Para vocês Todas as mídias Algumas considerações Informações de fabricante Quanto cada uma Pesa E Essa aqui Serão as mídias Que eu estarei testando Todas elas Na mesma quantidade Certo? Então valeu Muito obrigado Vocês Todos que fizeram As doações Para que esse teste Se tornasse possível Para que esse teste Fosse realidade Muito obrigado Agradeço de coração A todos vocês Vocês que já fizeram As doações Que não entraram em contato Direto comigo Me passando seu número No whatsapp Eu preciso do número De vocês Para que eu esteja Organizando o sorteio Dos produtos Depois que os testes Acabaram Certo? E Agradeço a todos vocês Que estão assistindo Os vídeos aí Se você puder compartilhar Se você puder deixar O seu like Se você ainda não é inscrito No canal Por favor Clica aí no brasãozinho Cantinho inferior direito Já se inscreve Porque o próximo vídeo Já já está saindo E eu vou mostrar Para vocês Qual é A eficiência De absorção Qual é A potência De capilaridade Dessas mídias Certo? O José S. Gama O canal Acolismo Fácil Eu vou ficando por aqui E até mais